E hoje um programa para lado especial. Estamos aqui direto do Santos Convention Center para registrar e mostrar para vocês a Expo Retomada. O que foi a grande retomada das feiras nesse evento teste que reuniu perto de 1.500 pessoas entre os dois dias 21 e 22. A gente mostra para vocês a partir de agora. Vamos ver. O Eduardo Sanovics também está aqui na Expo Retomada, claro, como representando as companhias aéreas como presidente da ABA. Eduardo, me diga uma coisa, como é que você vê esse negócio da Expo Retomada? Você vê uma possibilidade agora da gente potencializar o seu setor também? Para nós é absolutamente vital que os eventos voltem a funcionar, feiras, congressos, seminários, enfim, todas as modalidades das quais se organiza o setor, porque isso fecha para nós o conjunto de possibilidades de público. O lazer, de alguma forma, vem retomando. O corporativo mudou muito, aquela viagem pura, a pessoa saia daqui para Belo Horizonte e voltava em quatro horas, esse público diminuiu muito e não deve retomar, porque esse público se acostumou com essa reunião online. Vem sendo substituído por um público híbrido, que é essa pessoa que pode ir trabalhar em home office, então pega a família, vai para Maceió, fica lá uma semana. E o que vai completar o público de 100% de retomada são os eventos. Portanto, eu creio que um evento como esse aqui é muito importante, para as pessoas verem como é que ele opera, como é que funciona, os fornecedores se reencontrarem, as pessoas olharem umas para as outras e verem que é possível trabalhar de novo com outras dificuldades, com outros desafios, mas a gente pode voltar, sim. Muito obrigado, Edu. Parabéns para o seu trabalho, a gente está à tua disposição. Obrigado a vocês e um bom evento a todos. É isso aí. Vamos lá.